E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Kofi trazendo mais gameplay comentado. Temos aí hoje um mini supply drop opening, vamos abrir aí umas 13 caixas e se sair alguma coisa eu vou trazer um gameplay aí com essa coisa que saísse e não saiu, fudeu. Então bora. Vamos começar com as caixas raras que normalmente eu dou menos sorte com elas. Então fih, já vamos meter o louco aqui, cara. Mano, tomara que eu tire a sniper nova, véi. Heroica. Acho que é Roninho o nome dela. Vamos. Jogo, por favor, por favor, jogo, por favor. Jogo, me dá uma sniper nova, jogo. Nossa, que bosta, cara. Olha isso. Não sai um negócio que presta. Nossa senhora. Só tem mais três caixas. Não sai nada que presta, bosta. Tudo cagado, mano. Tudo cagado. Olha. Essas caixas é muito merda, véi. Essas raras. Nossa senhora. Meu Deus, mano. Vamos abrir as caixas normais aqui e ver se sai alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus, cara. Ó, ó. Ó, biscoitinho. Da hora, hein. Dei uma meia também. Vai, mano. Por favor. Sniper nova. Não é uma sniper nova. Dois heróicos em uma caixa, véi. Um é SVT e o outro é Type-C. Mano, a gente vai usar isso aqui, então, no vídeo de hoje. Vamos ver se vai ter mais coisa aqui. E vamos usar também as armas novas, véi. Da DLC aí. O que eu tiver de novo aí, eu vou usar, mano. Vamos ver se eu dou mais uma cagada aqui. Tiro mais alguma arminha da hora. Eita, ó. Ah, aqui, mano. É, não vai sair mais nada, não. Então, vai ser essas armas aí que a gente vai usar. Então, bora lá. Bora lá, safadão. Tamo aqui com a Type-5. Intra-burst. Intra-burst de secundária, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha Type-5 aqui dá sorte, fi. Já tem uns trevinhos, bagulho e tudo, né? Pra ver se me ajuda. Morre, seu safado. Vai ter mais safadão ali? Vai, não. Opa! Ó o safado aqui! Ai, meu Deus. Vamos trocar agora pra Intra-burst. E, ah, vamos ver se sai alguma coisa da hora aqui, porque... Ó os camper. Chegou os camper. Não, 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 não. Vai, Team A, te ajuda nós, caralho. Vamos sair daqui. Esses caras tão... Esses caras tão me dando trabalho, véi. Não, 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 não. Por favor, por favor, por favor. Isso. Pegamos um revizinho da hora aqui. O cara tomou duas rajadas e não morreu. Vai entender, né? Mas... Vai ter mais... Vai, vai, vai ter mais... Corre, negada. Corre, negada. Caralho. Nossa, eu tô fudido, véi. Os caras me descobriram aqui, mano. Aí não, né, irmão? Vou camperar desse jeito e acaba com... Acaba com meus rolês, viado. Pegamos 9 barra 0 aqui. O bagulho tá louco, tio. O bagulho tá louco, tio. Seus armas são boas. Ixi. Eu fiz cagado, véi. Dá pra ter levado. Olha! Da hora. Um dozeiro de fogo camperando, viado. Camperando. Não tô vendo isso, não. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso. Olha isso. Uma rajada inteirinha no cara. Cara, véi, essa arma, ela é muito inconstante, véi. Ela é muito bizarra. Por mais que ela seja boa, véi. Você dá umas balas, assim, que não tem como morrer, mano. E o bagulho simplesmente não mata, cara. É muito absurdo isso aqui, cara. Tinha mais um trouxa ali. Provavelmente ele não vai aparecer aqui, ó. O dozeiro de fogo. Da hora, hein. Comecei nos streaks mó louco, fi. E agora eu não tô conseguindo mais nada. Vamos dar uma camperadinha de leves aqui. Porque esse dozeiro, pelo amor de Deus, mano. Olha lá, já até fugiu, vagabundo. Nossa, que cara escroto, mano. Não joguem assim, véi. Por favor. Oh, isso estraga o jogo, mano. Estraga o jogo. Por que esses caras não jogam que nem gente normal, assim, ó. Andando pelo mapa. Não. Tem que ficar parado na porra do mapa, né. Você sai de perto de mim. Seu trouxa. Você também sai de perto de mim. Só vamos, piado. Só vamos, porque o bagulho aqui é louco. Vamos de... Type. Type, 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 type. Caralho, véi. Olha isso, mano. Meu Deus. Ó. É, aqui não, safadão. Vamos ver. Vamos ver de qual que é, né. Já tinha outro. Nossa, eu spawno os caras aqui, mano. Oh, que isso, cara. Sou muito burro. Nossa senhora. Essa partida, a gente vai usar essas duas armas. E na próxima, eu vou usar as outras duas que eu tirei. E o taco de beisebol. Vocês querem ver um... Um pouco de ação, né. Com o taco de beisebol. O taco de beisebol é da hora demais, mano. Nossa senhora. O bicho é pica. Vamos lá. Continuando aqui, né. Continuando aqui que o bagulho é louco. Tem um cara aqui... Você acha que eu não te vi? Você acha que ninguém te viu aqui na vida, né. Da hora. 23 barra 8. Foi... É! É! Mais ou menos, né. Mais ou menos. Vamos ver o que a gente faz na próxima com as outras armas agora, viado. Olha só essa troca de arma, galerinha. Vamos embora. Oh, que mapinha da hora, hein, véi. Estamos aqui de SVT heróica. Olha que bagulho lindo, cara. Meu Deus, mano. Taco de beisebol. Só vamos, véi. Só vamos, viado. Aqui não tem conversa, não. Cadê esses trouxas? Opa. Tem um escrotão ali na janela. E provavelmente tem um monte de cara subindo aqui. Então vamos vazar desse lado aqui. Porque a gente não é besta, né, mano. Beleza. Trouxa aqui já faleceu. Não! Morre e troca pra próxima. Próxima é o quê? Type-100, viado. Olha que linda. Olha que linda esse. Ainda tem um joinha. Meu Deus, olha isso, cara. Que da hora, véi. Calma, essa não contou. Essa não contou que eu tava fazendo joinha. Fih, eu quero matar de taco de beisebol, véi. Taco de beisebol é da hora demais, mano. Olha isso, cara. É muito da hora. Bom, tem um trouxa lá em cima que eu já vi. Da hora. Da hora. Não consegui entender gente que joga de LMG também, né? Mas fazer o quê? Negócio não dá nem pra você andar direito. É arma de camper, né, véi? É arma de camper. Da hora, irmão. Puta, que pariu, véi. Jogo muito. Nossa, jogo muito, cara. Aê. Pelo menos um que deu certo. Tem um cara lá na outra janela. Será que eu arrisco? Ai, não. Não, não, não. Ele vai me matar. Vamos vazar daqui. Tô ouvindo umas coisas aqui, com medo. Nossa senhora. Tem cara atrás de mim, véi. E aí, safadão? Olha o outro, idiota. Idiota. Que dá minha type? Caralho. Quero mais saco de beisebol na cara dos malucos. Taco na cara. Taco na cara, taco na cara, taco na cara. Nossa senhora. Nossa, mano. Olha, dá pra eu ter levado uma galera aqui. Eu nem sabia. Quem que matou meu amigo? Quem que tá matando meus amiguinhos? Vamos ver cadê esses trouxas aqui, viado. Aqui nós campera... Campera não, campera não, campera não. Desculpa aí. Desculpa aí, cara. Tá de boa. Meu Deus. O cara pulou pra morte, véi. Você acha que eu não sei o que você... Tá. Nada não. Nada não! Nada não! Quero dar mais tacada de beisebol, viado. Tacada de beisebol. Da hora? É lógico que o dozeiro de fogo vai fazer o quê? Campeonar no canto esperando ser passada aí. Mas é lógico, cara. Não esperava nada diferente. Meu Deus, viu, mano? Caralho. É cada uma. É cada uma. É cada uma. Não, não, não. Essa morte aqui não valeu não, tá? Já tô avisando. Ó. Para de camperar. Seu merdinha. Ai! Nossa, dá cover e hitmate. Ajuda nós aí, hitmate. Soltando o voo pra frente de si! Valeu, teammate! Ó, paramos o moleque ali. Não sei o que aconteceu com ele. Ai, ai! Timate, você é doido! Você é doido, teammate! Você tá camperando aí pra me ajudar, filho? Não mata os caras que vêm pela janela? Ai, você acaba comigo aí. Vamos matar esse camper. Provavelmente ele vai ter uma mina aqui. Oi. Não! Vocês roubam minhas kills, mano! Boa, 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 boa. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, que bosta, véi. E aí, da hora? Tá da hora, irmão? Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó a galera aqui. Caralho. Foi concluído. Não! Ah, véi. É lógico, é lógico, né, mano? Meu Deus. Nossa, tem que ser muito lixo pra jogar desse jeito, véi. Pelo amor de Deus, cara. Ô, não tem condição, mano. Como que a pessoa tem coragem? Nossa senhora. Toma logo essa tacada na bunda. Ó, já vai ter outro lixo camperando aqui. Meu Deus, os caras... Ai! Como eu odeio o camper, véi. Qual que é a graça, meu Deus? Qual que é a graça? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, ganhar desses caras. Esses lixos. Esses lixos, mano. Vai cair em mim, quer ver? Nossa, o cara errou, mano. Meu Deus. Além de camper, é burro, mano. Não é possível. O cara tava sozinho. Eu tava sozinho, no meio do campo aberto. O cara conseguiu errar a bomba, véi. Não, não tem lógica. Ah, dozeira de fogo, né? Ah, beleza. Isso aí. Perdemos para os campers. Não conseguimos vencer. Mas é isso aí, mano. Essas foram as armas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Mano, compartilha o vídeo para os amigos. Pelo amor de Deus. Ajuda esse cara a crescer. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.